Hoje Hoje Eu fui lá Pedir pra São Pedro Pra água não derrubar Azul No céu cintilava E você passava Com olhos de mar Sorri Banhei a esperança Na onda Que é dança De você passar Descer, subir Nadar Nesse panzeiro Vem você Me molhar Venha Vamos queimar Logo esse tronco Que é pra gente Embarcar Azul No céu cintilava E você Passava Com olhos de mar Sorri Banhei a esperança Na onda Que é a dança De você passar Descer, subir Nadar Nadar Nesse panzeiro Vem você Me molhar Venha Vamos queimar Vamos queimar Logo esse tronco Que é pra gente Embarcar Esperança Segura Você vai